salve salve rapaziada beleza como vocês estão estamos aqui para mais um vídeo e desta vez mais um vídeo aqui do nosso fight night round 3 aqui no nosso modo carreira rapaziada assim eu falei para vocês nos últimos vídeos tá muito fácil mesmo né por enquanto mas depois vai começar o desafio e as lutas mais emocionantes né por enquanto eu vou bater em todo mundo mesmo não tem jeito mas é isso aí mas antes se você não conhece o canal se inscreva e deixa aí o seu like o mais importante de tudo rapaziada ativa o sininho das notificações você que é inscrito ativa o sininho das notificações porque rapaziada assim o youtube vai notificar para você que saiu um vídeo novo é você poder vim aqui assistir a sua série favorita eu lanço a agenda lá mas não é todo mundo que vê a comunidade então se você tá vendo o vídeo aqui você quer ver os vídeos vídeos novos ativa o sininho das notificações por favor beleza é isso aí vamos embora para o vídeo bom rapaziada eu vou lutar com esse jesus ruiz aqui tá acho que ele é o melhor mesmo e ontem os caras aqui que são um pouquinho bom também esse maluco é bom speed dele é boa e mano 33 de velocidade é mais alta que a minha mano pode ser que temos um desafio espero que sim vamos embora rapaziada vamos continuar treinando aqui a gente precisa treinar algumas coisas ó que que a gente tem que treinar aqui vamos treinar um pouco de speed tá na verdade não a gente precisa treinar cut ainda ali para deixar em 30 no cut né vamos ver ó isso aqui bater saco de pancada vai chegar beleza tá aí 30 39 37 cara a gente tem bastante coisa ali né nosso poder de fogo ali tá muito baixo um pouco né vamos ter que aumentar isso aos poucos mas a gente tem que aumentando aos poucos tá sempre evoluindo e aumentando aos poucos cada coisa a gente com muita subscriber né am worryou gente e não canti muita confiança com Cross apology of EA Sports World of box in and Windy Boa инов finture know this evening's fighters com the Bronx New York the Associate From Los Angeles, California, the Bully. Bom, bora rapaziada, vocês estão vendo, são 3 minutos agora, a luta é profissional, tá? Vamos ver como é que o cara vai se comportar. Vamos ver se o maluco parece ser bom, hein mano? É, o cara é bom. Vamos embora. Estamos lutando sem proteção, vocês estão vendo, né? Agora a luta é profissional, 3 minutos, isso vai pegar aqui, hein? O cara é bom, hein? É, não tanto. Beleza. Toma. O cara é bom porque o cara, eu tô vendo que tá aguentando bastante pancada, mano. O cara aguenta pancada, hein, véi? Ele avalia o jab e então uma mão direita do assassino. Toma. Uia. Vamos ver como que ele reage. Moa. Que porrada foi essa, mano? Toma. É, o cara aguenta bastante pancada, hein, mano? O cara vai, mano. Uma floresta de palmas é fechada pela Dulli. Aqui ele mostra sua habilidade de boxe com um counter. Ele dera o jab e então a mão direita no corpo entra para o assassino. A espalda é como um pão para o pão. O peito deslizou para o assassinato. O cara consegue dar uns contra-golpes melhor, ele é um lutador melhor, ele aguenta bastante pancada, né mano? Já desci o braço nele aqui já, ele não... por enquanto ainda não balançou não. Mas é a nossa primeira luta profissional só, né? Então, normal isso. Essa é uma combinação de jab com o assassino. O assassino vem com um grande golpe no corpo. Só tem 10 segundos para ir nessa torta. O assassino talvez tenha sido o melhor torta da noite, sem dúvida de quem ganhou essa última torta. Olhe de novo para a tenacidade. Agora, isso é o que está acontecendo. Você levou a eles nessa torta, baby. Você está trabalhando inteligente lá, baby. Continua lutando com a sua luta e nós temos essa coisa. Fique ativo, continue movendo. Se você perder, vamos ganhar esse próximo torta também. Você ganhou esse primeiro. Ninguém pode perder uma torta. Vamos ver se não pudermos sair de fora. Você perdeu esse primeiro torta. Precisa voltar para essa torta. Você perdeu um monte de golpes, põe-se fora e só se torna mal. Não é tão ruim. Vamos nos juntar. Comece a procurar oportunidades para pegar seus golpes e parar apenas de lutar. A brilha sobe e a torta número 2 começa. Um golpe bem colocado que liga para a cabeça. O assassino não pode deixar o golpe para a cabeça. O golpe para a cabeça e liga uma mão direita para o corpo. O assassino não pode deixar o golpe para a cabeça. Matem-sia! O assassino não pode deixar o corpo de mão. Quando o abone tem essa habilidade e excelente força, você precisa atacá-se. O assassino pode levar seus bota. Tire seus bota. Um leito para o corpo de mão direita para a cabeça. O movimento e o pão é sempre uma estratégia efetiva para um cara que move bem e possui esse tipo de velocidade. O assassino com um golpe difícil de sua própria! O assassino muda em frente, atrás da combinação de jab. Um grande equilíbrio. Veja como ele só está trabalhando para ele. Ele coloca dois pontos bonitos. O refeiro está alertado de que ele vai parar a combinação. Eu vou fazer a mesma coisa se não começamos a ver alguma defesa do braço. O braço está em um estado volátil. Qualquer minuto agora pode determinar o resultado dessa combinação. O assassino com um pincel. Os assassinos colocam uma combinação de dois pincel juntos. Oh, veja bem naquele golpe de counter. Os assassinos estão tentando defender de qualquer jeito. A luta é difícil, rapaziada. Não vai ser um nocaute, não. O cara está aguentando bastante, né, mano? Ele está pronto para ir. Uma outra combinação de combinação. E ele vai estar no seu lado. Eu estou cansado já. Meu lutador está cansado já. Olha a barrinha dele ali embaixo. O assassino com uma espantácula mostrando. Nós vamos ir para o replay e dar uma olhada em alguns dos momentos mais interessantes de um outro. O jogador, respire bem. Pense de como você acabou de ter essa combinação. Sua velocidade é o seu melhor atleta, filho. Hoje eu quero ver você usar isso. Keep your feet floating, and your hands stinking. Use a sua velocidade. Continue colocar sua mão para cima. E a gente vai conseguir ganhar mais um round. Eu vou conseguir uma espantácula. Olhe em um alto em ângulos. E double e triple em tudo que você põe. Tente atingir ele por outros ângulos. Corta os ângulos dele. Não se preocupe com esse round. Vamos nos preocupar com esse round. Vamos nos preocupar com esse round. Não se preocupe com esse round, filho. Ele quer controlar a luta e te levar em seu ritmo. Em vez de eu quero controlar a luta. Pense de ele. Vá para o trabalho no meio. Força ele para as ruas. E não deixe ele escapar. Round 3 está pronta para chegar. Estão vendo? O cara aguenta muita pancada, velho. Essa é a verdade. Ele tem uma estamina acima do normal aqui, né? Temos um... Opa! Caramba! Acertou uns golpes bravos aqui agora, hein? Temos um desafio, hein, mano? É disso que eu gosto. Toma! Opa! 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 Vai ir na taça com essa peça de um corpo. O que um golpe dramático. Foi golpeado pelo assassinato. Dois apanhas encontram seu hold. Mas só está apanhando também. Está batendo um pouquinho, mas quem apanhou mais foi ele, né? Eu estou cansado de tanto bater nele, mano. Deve ter dado uns 400 golpes nele já. A outra o cara apanhou muito menos que isso aqui. Ele está pegando um pedaço de punição. E parece que ele tem apenas tudo que ele pode tomar. Uma grande combinação. E ele vai estar no canvás, com certeza. Ele está olhando cobrado. Seus pedos estão realmente começando a atingir ele agora. Uma outra. Caramba. O cara defende muito bem, né? Toma. Caiu. Lockdown. Para aí. Ele aguentou, né, mano? Aguentou. Aí chega um ponto aí que não aguenta mais, não. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Há apenas 10 segundos para ir para o final. Você tem que controlar esse round perfeitamente. Não. Seis. Seis. É o que nós precisamos ver cada vez. Ganhando rounds, bebê. Tudo bem, jogador. Eu quero que você continue vencendo os rounds. Então eu preciso que você corte tudo. Eu quero que você continue vencendo os rounds. É isso que eu quero ver de você. Veja se nós não podemos lento ele em um passo ou dois. Ele está mais lento que você. Respira. Vamos tornar o round para a próxima round. Dê-me uma luta inteligente hoje. Seja inteligente no próximo round. Trabalhe seu jab. Seja inteligente no próximo round. Trabalhe seu jab. Vamos ver se nós não podemos dar o seu amigo uma leitura de boxeira hoje. Vamos embora. O cara voltou muito recuperado, né mano? Olha isso daqui, mano. O bicho voltou recuperado pra caramba. E eu estou cansado. E eu estou cansado. Os assassinos estão olhando muito focustos quando ele lança esse golpe de cobre. Os buracos vão precisar fazer um melhor trabalho de proteger seu corpo. Usando o jab bem e consistente. Um bom uso do jab. Os assassinos estão passando uma luta legal mas simb도a milhares. Os assassinos estão empurrada por ele com esse jab. Um golpe sólido pelo assassinato. Um golpe sólido pelo assassinato. Um golpe sólido com o golpe. Os buracos levam um golpe no corpo. O buracos é tão perigoso. Ele é como um cachorro. Quando você tenta avançar ele, ele vai esclarecer. Eu posso ver um golpe lá no olho do lado esquerdo. Ele vai esclarecer. Aqui vem o golpe quando ele parece fazer um golpe. O assassinato está capaz de esclarecer com um golpe direto. O golpe de golpe é muito bom. Ele não joga golpes totalmente fortes. Com força de verdade. Tem que segurar o analógico. Ah, eu joguei agora. Só que é mais difícil acertar, porque é um golpe forte. O golpe de golpe de golpe é bom. Ele desculpa com o golpe para o cara. Você tem que perguntar quanto difícil ele treinou para esta luta. O condicionamento está sendo um problema real para o buracos. Um bom golpe. Sempre uma boa estratégia para usar aquele golpe. O buracos está derrubado por um combo sólido. Ele está derrubado por um golpe de golpe de golpe. Ele está derrubando o golpe de golpe. Ele está derrubando sua força, qual é a força em sabe. Uma boa flúrcia e aí terá tudo o dia. O assassinato não podia ter feito tanto de volta. Ele está derrubando suaª parceria. Ele está derrubando a posição e está sendo tirada sua bola. E um destino Concerto. Ele acabou . O assassinato não podia ter feito muito mais. Ele estava derrubando a vez em quando. Está derrubando a vez naª. Você pareceu um monstro nesse round. Continua no seu jogo. Eu quero que você trabalhe dentro e fora. Deixem-se no seu jogo. Vamos continuar ganhando essas rounds. Eu tenho muito de luta em você. Então, inhala. Fique suas mãos. E vamos focar em ganhar essa próxima round. Você é o que você está fazendo. Você está ganhando as rounds. E estamos fazendo isso mal. Eu preciso que você comece a atingir as peças. Pegue seus lugares. Espera para os Oakland. E se eles não estão lá, mova seu corpo a um ponto diferente. Mas não se desculpe. Isso não parece bem para os judges. E você só vai acabar com você. Não pare. Agora você tem que ir para cima. Não vamos deixar na mão dos juízes. É que está acabando. Eu acho que são seis rounds só. Agora ele está mais cansado. Ele não conseguiu recuperar. Ele não recuperou legal não. Eu também estou bem cansado. Mas ele não recuperou legal não. Melhor Kamera Onar Toma. Restaci. Você está prestadas. Os Jardins são tentando de um bom trabalho com esse trabalho... Ela? O cara é muito bom de contra-golpe, né, mano? Não dá pra jogar... Por enquanto ainda não dá pra jogar os socos muito fortes, né, mano? Eu tenho que continuar trabalhando aqui o que eu tava fazendo, né? Olha lá, falando. Nossa, esse round eu tô apanhando. Tem que lutar igual a Floyd Mayrather, só aqui, ó, só no jab. Caramba, ele tá dando contra-ataque em tudo, velho, agora ferrou. É, rapaziada, temos um novo desafio, né, velho? Tava bagaçando todo mundo, né? Eu tô cansado, velho. Esse round, por enquanto, é dele. Não sei. Pode ser que ele tenha ganhado. Ele tá procurando levar ele com um counter efetivo. Ele tá usando a agressividade do inimigo contra ele, aqui. Meu lutador tá cansado, mano. Que porcaria, mano. Tamo morto, já. Puxo no corpo. Nossa. Caramba, mano, o maluco tá brabo, mano O maluco veio bem nesse round, hein, mano Ganhou esse round Com certeza Olha isso, mano Muito melhor Não achei que eu ganhei esse round, não Respira, vamos voltar pro nosso povo de jogo Não precisa ir pra briga com esse cara Não pode ganhar em cada round, filho Só dê em um pouco de vinho e vamos lá Você não pode deixar ele ganhar todos os round, filho Ponto-blank, não há jeito que nós vamos conseguir ganhar isso com pontos Então coloque tudo na linha, seja um guerrero e vá fora e pague aquele cara Agora tudo tá na linha Esse round está no caminho Falou que não ganhou todos os rounds, né, mano Ele precisa nocautear eu agora Nossa Nossa O que? 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 O jogador toma vantagem da agressividade do oponente. Mano, o cara vem com tudo pra querer me acertar, ele já leva. Tem alguns jogadores lá fora. O assassinato com uma combinação de pão 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 de pão. Ele está fazendo um bom trabalho de desenhar ele, e depois de pão de pão de pão. Ainda tem 10 segundos. O baleiro está em verdade. Ele está tomando uma batalha, parece que está fora de breath, e todo o momento está indo contra ele. O assassinato ganhou esse round com facilidade. O assassinato com um baleiro. Tudo para o vencedor por decisão unânime. Vencemos por decisão unânime, ganhamos todos os rounds. 10x9, 10x8 ali no terceiro round, foi o knockdown. Ganhamos todos os rounds, né mano? Agora vai começar a dificultar a coisa, né velho? Os caras são muito bons ali, de resistência pelo menos, né velho? O cara sabe apanhar. Cara, se liga nisso, velho. Foram 431 golpes acertados nele, velho. 431 golpes. Ele me acertou 179 vezes. Foram 215 jabs. 187 ali. Eu acho que é direto, né? Acho que é direto. O cross ali acho que é direto sim. 4 cruzados com a mão esquerda. 4 cruzados ali com a mão direita. O uppercut teve 4. Com a mão esquerda e o uppercut ali também com a mão direita foi um só. Eu preciso aprender como que eu faço para fazer esses golpes mais fortes, sabe? Para devolver o contra-golpe mais forte, mais forte cada vez mais. Eu acho que tem que segurar o analógico, né? Mas é isso aí, rapaziada. Se vocês querem uma emoção, vai ter agora, né? Vai ficar muito mais difícil. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi a nossa estreia aí como lutador profissional. Agora a coisa vai começar a ficar cada vez mais difícil, tá? Então vai ser bem legal. Eu espero que vocês curtam a série, beleza? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal que é muito importante. E ative o sininho que é o mais importante de todos. Muito obrigado a todos os membros do canal. E se você quiser, torne-se membro também, beleza? Valeu e falou!